União da Ilha do Governador Comunidade A ponta vão aparecer Canta, canta a ilha, segura Quem sou eu que faço o mundo cantar Quem sou eu que não deixei de sonhar Nas encruzilhadas, tem volta por cima Com todo respeito, eu sou ele Quem sou eu que faço o mundo cantar Quem sou eu que não deixei de sonhar Nas encruzilhadas, tem volta por cima Com todo respeito, eu sou ele O mais gentil que o sol acorda lá no morango Desperta a fé do nosso povo Que faz a gente acreditar Na luta pra ganhar o mão Descendo pelos becos de vienas Em cada esquina matar um leão Tomando uma selva de pedras Teus filhos pedem proteção E força pra quebrar correntes Joelhos no chão e Deus na frente O pouco que a gente tem foi duro pra conquistar Eu não vou ser o refém Jamais irei me entregar O samba é nosso união Comunidade Um grito de liberdade O pouco que a gente tem foi duro pra conquistar Eu não vou ser o refém Eu não vou ser o refém Jamais irei me entregar O samba é nosso união Comunidade Um grito de liberdade O céu brilhou a lua de um guerreiro Começa a batucada de verdade Crianças Crianças que brincam Talentos que nascem Quem busca de uma oportunidade Será meu pai Que é tão difícil ajudar o irmão Se quem tem companhia esteja a mão Pra se o bem se multiplica Compartilhar Compartilhar O amor que entre nós é soberano Não é o ódio de um tirano Que vai calar a nossa voz Quem sou eu Que faço o mundo cantar Quem sou eu E não deixei de sonhar Nas encruzilhadas E volta por cima Com todo respeito Eu sou a ilha Quem sou eu Que faço o mundo cantar Quem sou eu Que não deixei de sonhar Nas encruzilhadas E volta por cima Com todo respeito Eu sou a ilha Oh, mais gentil Que o sol acorda lá no fogo Desperta até do nosso fogo E faz a gente agreditar Na luta pra ganhar o vão Descendo pelos becos e piens Pegar a espina Matar o leão Tomando uma selva de pedras Teus filhos pedem proteção E força pra quebrar correntes Joelhos no chão E Deus na frente O corpo que a gente tem Volturo pra conquistar Eu não vou ser meu bem Jamais irei me negar O sangue é nosso que é Com comunidade Um grito de liberdade O corpo que a gente tem Volturo pra conquistar Eu não vou ser meu bem Jamais irei me negar O sangue é nosso que é Com comunidade Um grito de liberdade No céu brilhante No céu brilhou a lua de um guerreiro Com essa largura da liberdade Crianças que brilhou a lua de um guerreiro Crianças que lindam talentos que nascem Em busca do mal oportunidade Será meu pai Que é tão difícil ajudar o irmão Se quem tem pouca existe é de amão E assim o benção nos grita Compartilha a morte E o desoperado Não é o ódio de um tirano Que vai calar a nossa voz Quem sou eu? Que faça o mundo cantar Quem sou eu? Que não deixem de sonhar Nas circunzilhadas Nem volta por cima Com todo respeito Eu sou a ilha Quem sou eu? Que faça o mundo cantar Quem sou eu? Que não deixem de sonhar Nas circunzilhadas Nem volta por cima Com todo respeito Eu sou a ilha Quem sou eu? Que faça o mundo cantar Quem sou eu? Que não deixem de sonhar Nas circunzilhadas Nem volta por cima Com todo respeito Eu sou a ilha Quem sou eu? Que faça o mundo cantar Quem sou eu? Que não deixei de sonhar nas encruzilhadas Dei volta por cima, com todo respeito Eu sou a ilha, oh mãe gentil Ilha do Governador, isso é comunidade